Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que um grupo de astrônomos pode ter descoberto exocometas. Exatamente, cometas orbitando outras estrelas que não sejam o Sol. Vamos entender tudo isso. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. E nesse vídeo, eu já falei de exoplanetas, eu já falei de uma exolua que provavelmente os cientistas descobriram, e agora eu vou falar para vocês sobre exocometas, exatamente, cometas que orbitam outra estrela, outras estrelas que não sejam o Sol. Isso é muito interessante, é muito legal mesmo. O Kepler, a gente sabe, né, já descobriu aí mais de 3.500 exoplanetas usando exclusivamente a técnica de trânsito. A gente tem muito mais exoplanetas descobertos, mas aí foram usando outras técnicas. Com a técnica de trânsito, já foram aí seus 3.500 exoplanetas. Se a gente pegar a teoria da formação planetária, mesmo a teoria que a gente aplica aqui no Sistema Solar, a gente sabe que, além dos planetas, corpos menores devem ter se formado. Corpos menores como asteroides, como cometas, como objetos que hoje a gente chama até de planetas anões. Esses objetos devem se formar durante a formação de um sistema planetário. Óbvio que são objetos que são muito pequenos, e o desafio para você descobrir esses objetos é muito grande. Para vocês terem uma ideia, usando a técnica de trânsito, o menor objeto descoberto até hoje, o menor exoplaneta, ele tinha um quarto do tamanho da Terra, esse era o menor. E usando técnica chamada de pulsar timing, que é a variação de tempo na pulsação de um pulsar, os astrônomos já descobriram um objeto que seria ali, basicamente, do tamanho da Lua, por exemplo, usando essa outra técnica. Mas descobrir cometas não é algo fácil, principalmente exocometas. Cometas orbitando outras estrelas. Um grupo de pesquisadores, com isso, com essa ideia na cabeça de tentar, né, porque se o Kepler está ali, monitorou 200 mil estrelas, já descobriu 3.500 planetas, não é possível que naquele emaranhado de dados não tenha nenhum registro de um exocometa. Deve ter alguma coisa registrada ali. O problema é você identificar isso. Então, um grupo de pesquisadores se debruçou, literalmente, sobre os dados do Kepler e eles conseguiram descobrir o que para eles é, muito provavelmente, 6 exocometas. Eu vou chamar de exocometas, cometas de outros sistemas, eu vou chamar de exocometas, tá? Eles conseguiram descobrir 6 exocometas. Isso porque eles nem utilizaram as técnicas mais poderosas de computação, nem os sistemas computacionais mais poderosos para descobrir esses exocometas. O que eles fizeram foi o seguinte, os exocometas, quando eles orbitam a estrela, eles deixam ali na estrela uma marca, uma assinatura particular, porque os planetas não deixam. Quando os planetas orbitam e o brilho da estrela cai, você tem aquela assinatura ali de um planeta. Quando é um exocometa, é diferente. Por quê? Porque o exocometa tem aquela cauda. A cauda dele, formada, basicamente, poeira e gás, ela faz com que a curva de luz tenha uma queda diferenciada. Então, basta você encontrar uma queda que não se ajuste ao modelo de um exoplaneta e você pode ter uma outra coisa. Não necessariamente é um exocometa. Pode ser uma mancha solar, pode ser alguma inconsistência no seu modelo, pode ser um outro tipo de objeto, uma estrela companheira, pode ser uma anã marrom, pode ser várias outras coisas. Mas se o seu modelo estiver direitinho, estiver todo ajustadinho, muito provavelmente o que você está vendo ali na curva de luz é um exocometa. Ou seja, um cometa, ele deixa uma marca particular, uma assinatura única na curva de luz da estrela. Através dessa curva de luz, os astrônomos, analisando a curva de luz, os astrônomos conseguiram calcular, digamos assim, a massa dos cometas. E todos eles possuem uma massa semelhante ao cometa Halley. Então, isso aí é muito interessante também calcular, poder não só identificar na curva de luz, mas também poder calcular a massa dos cometas. Como eu falei, eles não usaram toda, vamos dizer assim, 100% da força computacional existente hoje para poder fazer essas descobertas. Então, eles mesmos disseram que exocometas, e a gente, como eu falei lá no começo também, usando o modelo de formação planetária, a existência de exocometas não deve ser algo tão raro assim. Basta a gente poder descobrir. E esses seis exocometas podem estar abrindo essa grande porta para a descoberta de exocometas. Por quê? Agora você conhece basicamente a assinatura que os cometas deixam na curva de luz, você pode agora usar técnicas mais avançadas de computação para poder comparar essas curvas e tirar ali daquele emaranhado de dados o que seriam exocometas. Além disso, ao pesquisar todas essas estrelas, os cientistas descobriram também que existem estrelas que, digamos, pode ser que seja preferencialmente, pode ser que exista de maneira preferencial cometas ao redor dessas estrelas, ou pode ser que essas estrelas sejam mais fáceis de detectar os exocometas. Então, eles têm agora a técnica, eles têm agora a assinatura que os exocometas deixam na curva de luz da estrela, e eles também têm o tipo de estrela onde seria mais fácil detectar esses exocometas. O trabalho vai continuar, e eles vão tentar detectar exocometas em uma base maior de dados, ou seja, usando toda a base de dados do Kepler, agora com essas técnicas de inteligência artificial, de reconhecimento de padrão, tudo vai ficando mais fácil. Um lembrete, uma coisa que eu não falei durante esse vídeo, mas alguém aí pode ter lembrado, há o problema da KIC 8462852, a famosíssima estrela de Teb, muito provavelmente não seja um, mas seja uma família de cometas que estejam orbitando. Então, os cometas, eles deixam aquelas quedas de brilho erráticas, não são periódicas como a de planetas, podem ser quedas de brilho maior e menor, então tudo isso é assinatura de um exocometa. Talvez esse trabalho com exocometas também seja importante para entender o que acontece com a estrela de Teb. Eu estou deixando aqui na descrição o release oficial para vocês darem uma lida, e também vou deixar aqui o artigo aonde foi publicado, onde tem toda a metodologia explicada. Antes de vir aqui criticar, leia a metodologia que o cara aplicou. Você pode estar certo na sua crítica, mas leia porque talvez o que você está falando aqui está lá na metodologia que ele falou. O objetivo do vídeo não é ficar destrinchando a metodologia que o cara usou, é despertar em vocês a curiosidade, porque você aí pode gostar desse tema, mas você aí, você outro aí, pode não gostar, mas você gosta de outro tema. Então, essa que é a ideia do vídeo. Então, dê uma lida ali na metodologia, eu sei, está tudo em inglês, mas hoje não tem mais desculpa, pessoal. Tudo está em inglês mesmo, vão ter que ler, não tem como. Então, está aí, descobertos seis, provavelmente, muito provavelmente, descobertos seis exocometas, cometas que orbitam outras estrelas. Vamos ver, vamos seguir essas descobertas, assim que outros exocometas forem descobertos, eu trago aqui no canal para vocês. Esse era o vídeo, então, que eu queria trazer aqui agora, espero que vocês tenham gostado, se gostou já sabe, é tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e deixe aí nos comentários o que você quiser saber. deviante.com.br, patreon.com.br, apoia.se, science, vlogs, Brasil, todos os links na descrição. Tamo junto, dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil, e contra a anemia, na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. Sérgio Sacani, Fui. Legenda Adriana Zanotto